Esse é o capuz de um cobertor, um cobertorzinho, que a gente já vai tirando as linhas para ir limpando a peça, para deixar mais bonita e mais arrumado para o cliente. Aí aqui, só abriu, a gente vai juntar, fecha, certifica que do outro lado está no mesmo tamanho e só passa uma costurinha, uma costura de lá de baixo, faz um retrocesso e costura fechando toda essa abertura. Veja se está tudo fechado do outro lado e pronto. Está costurado e revisa toda a peça para ver se tem mais alguma abertura e está terminado. O capuz reforçado, tira as linhas e aí Vamos lá.